Seja bem-vindo ao nosso canal, Agência Rossi, soluções em marketing digital. Fotografia e videografia, registros através de drones. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho das notificações e receba um alerta assim que algum novo conteúdo for publicado. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal